Meu coração bate ligeiramente acertado, ligeiramente machucado, caiu no mundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente que eu sinto por você? Será que é amor que é tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz, te deixa assim saber como fugir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz, fiquei tão boa, fiquei assim Quando ela será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração bate ligeiramente acertado, ligeiramente machucado, caiu no mundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente que eu sinto por você? Será que é amor que é tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz, te deixa assim saber como fugir Olha o que amor, quando ele te pegar, alguém pra onde você fugir Olha o que amor me faz, não é tão boa, fiquei assim O que amor, quando ele te dar, alguém pra onde você fugir Olha naquela festa do lado da minha casa, naquele hard play A muito legal